Alô, aqui é a do Jornal da Água pra vocês. Stay tuned. Espera aí. Está entrando no ar mais uma edição do Jornal da Água. É de P. Décimo primeiro, Train Camp, Luciano Pagnarini. Gota, hoje não tem água. Mas o corpo humano é mais água, Gota. Olá, meus amigos. Estamos aqui diretamente no curso de ciclismo. Luciano Pagnarini é o Jornal da Água em duas rodas pra vocês. Luciano Pagnarini falou sobre treinamento, estrutura de equipe, competições e equipamentos. Outro dia, na edição K, nós brincamos com o Darlan, atleta de Maceió, escrito na sua mic, o Consolador. E agora estamos com o professor Sidney, que vai explicar o que é o Consolador. Fala aí, Sidney. O Consolador é um programa que entrega crianças em risco social ou atividades esportivas como criado, a corrida, a natação e o ciclismo, além de oportunizar as crianças com outras atividades paralelas. Beleza! E aqui que o pessoal de Maceió já te finaliza. Valeu! Então, galera, nós estamos aqui com o próprio Luciano Pagnarini, grande ciclista brasileiro. E falar aí que você agora treinador da Seleção Brasileira de Ciclismo, quais são os objetivos para 2011? Exatamente. Estamos começando o trabalho agora de desenvolvimento do ciclismo brasileiro. Os primeiros objetivos estão aí na Copa do Mundo da Inglaterra, da Austrália e da Colômbia. A Seleção Brasileira começa os treinamentos agora, mês que vem. E daqui pra frente, muito trabalho, muito desenvolvimento rumo às Olimpíadas de 2016. Somos mais água! Valeu! Estamos aqui com o organizador do evento, Henrique Marinho, que teve essa ideia de trazer o evento para Salvador. Diga aí, Henrique, fala sobre o evento. É um evento incrível, dividido em três dias, com um jandazinho na sexta-feira de março, em Japerinho da Graça, e dois dias de pedal e parte teórica. Luciano contando sua vida, seus 18 anos de carreira profissional, mostrando uma realidade que é desconhecida por todos nós. Beleza! Um abraço, gente, daqui a pouco é de volta, valeu! Ah, meus amigos, estamos na parte prática do décimo primeiro 20 Cup. Luciano Pagliarini, aqui diretamente do momento de onde faz a descarga e carga do aeroporto. Luciano Pagliarini, pra vocês! E aí, João, beleza? Vamos até ali, vou mostrar pra vocês, quero que todo mundo faça pra sentir a força que é necessária de fazer esse tipo de movimento e o quanto isso vai trazer de benefício durante uma competição depois, com a agilidade em cima da força. maravilhoso! Vamos lá, gente. Vamos lá, galera! Vamos lá! Fala aí, camarágua, o que é o Bike Fit? Isso que a gente faz aqui agora para a Norega mais é que unir a biomecânica nele, que é a biomecânica da bicicleta e fazer as duas peças com uma só, que ele tem maior desenvolvimento na bike. Vocês vão ver depois uma criança feliz aqui na hora de bicicleta. Aí, Luciano, nessa subida, qual é a dica? Descanse na descida. Tente ganhar o máximo no finalzinho da subida, que daí você já vai entrar na descida com aquele 5 por hora a mais que já está a seu favor. Você não está embalando, você já entrou embalado nela. E aí na descida você pode colocar mais marcha, mais marcha, fazer menos força e deixar a bicicleta correr com a velocidade que ela vai adquirindo quase que sozinha na descida. Às vezes muita gente deixa, vou passar pelo menos isso aqui, depois na descida eu vou embalar. Se tem duas bicicletas no lado da outra, uma trabalhando certo e outra trabalhando errado, esse está lá e esse fica aqui. A gente vê na televisão muitas vezes que a Eurosport e a ESPN dá para a gente essa oportunidade de ver os dois ciclistas quase que competindo um contra o outro, só que já foi a prova do 1 e os caras estão fazendo no computador a simulação como se estivesse andando no Rally tem muito isso aí. É impressionante, na Fórmula 1 também tem, é impressionante a diferença que vai dando metro depois de metro depois de segundos e segundos de velocidade. no final dá aqueles 4 minutos, 3 minutos. Então vamos tentar fazer agora, gente? O trabalho de equipe é essencial. Se a gente pensar em grupo, o grupo vira um ciclista só. Grande, 6 números, 7 números, que anda 10 por hora mais rápido que cada um sozinho. Vamos ver esse gladio de gente.